Pode vir! Fala galera! Beleza? Quem vindo aqui do canal, louco bicho? Deixe seu like, se inscreve no canal e ative esse link de notificações Galera, a gente daqui pra trás é o vídeo é de Aquele futebol lá que tem o sabão aqui dentro escorrega E fica bastante mesmo O meu pai vai dar um pós pra nós, já começa aqui Galera, é minha primeira vez agora aqui, ó Um golaço, quer ver? Agora sou eu que vou bater esta bola em Logolo Vocês não estão vendo? Vai João O João não vai fazer... GOOOOOOOL Do João Segunda minha vez, agora quer que tá no gol esse frangueiro aqui Liga a água lá Minha vez eu vou fazer esse gol de novo Quem vai fazer o gol? Olha aqui ó, o gramado tá muito ruim Não, beleza, quer colocar mais na frente? Obrigado GANDULA GANDULA Puta Eu prefiro ser GANDULA